Hoje vamos levar vocês em uma jornada espiritual pela Semana Santa em Goiás, explorando três igrejas que são verdadeiros tesouros da nossa cultura religiosa. Começamos nossa jornada pela Igreja de Areias, um marco histórico que remonta aos primórdios do estado de Goiás. Essa igrejinha em cima do morro é um símbolo de fé e devoção, recentemente revitalizada pelo governo de Goiás para preservar nossa história. A próxima parada em nosso perpúcio é o Santuário do Rosário, um local de veneração e fé durante a Semana Santa em Goiás. Construída no período colonial e refeita em estilo neogótico em 1934, esta igreja abriga uma coleção incrível de 15 obras de arte barroca, representando os mistérios do Rosário. Finalizamos nossa jornada na Igreja Acolhedora São Francisco de Paula, que representa o Monte das Oliveiras durante a Semana Santa. Apesar de apresentar uma fachada modesta em estilo colonial, esse templo é um espaço para intensa meditação e análise, conectando-nos com as tradições religiosas de Goiás. Venha explorar esses locais sagrados e vivenciar a profundidade da fé e da tradição nesta cidade histórica. Venha para a Semana Santa em Goiás! Venha para a Semana Santa em Goiás!